A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, já registrou o dobro do volume de chuva esperado para março inteiro nos últimos quatro dias. De acordo com o Semadem, já são 426 milímetros. Teresópolis e Nova Friburgo também foram os municípios mais afetados. E para saber mais detalhes, eu vou conversar agora com o Supervisor Regional da EMATER do Rio, da região serrana, o Marcos Belo. Boa tarde, Marcos. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. A região é muito forte em olericultura, que é a produção de verdura e legumes. Como é que está a situação por aí? Os cultivos que foram mais prejudicados, quais que foram? Queria que você falasse para a gente. Então, Priscila, como você falou, a gente considera essa região aqui de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo como o cinturão verde do estado do Rio de Janeiro. Então, ali são plantados a parte de folhosas, alface, rúcula, almeirão e a parte de legumes também. Então, as lavouras que foram mais afetadas são desse grupo de cultivos. Agora, você me falou anteriormente, quando a gente estava conversando por telefone, que a chuva diminuiu um pouco aí na região. Isso está ajudando nos trabalhos de recuperação? Com certeza, porque o que aconteceu agora, Priscila, diferente de 2011, quando a gente teve aquela outra tragédia, da outra vez houve muito desbarrancamento, desmonte de morros, obstrução de estradas. Dessa vez, agora, foi basicamente a questão do excesso de chuva que causou transbordamento de rios. Então, ao a chuva parar, os rios normalmente voltam à sua calha natural e aí é possível dar o apoio que o produtor está precisando. E a gente sabe, você até mencionou, porque o relevo acidentado da serra faz com que a região tenha esse tipo de acidente. Não podemos deixar de mencionar, como você falou, o desastre que a gente teve aí, em 11 de janeiro de 2011, quando a região serrana do Rio recebeu um enorme volume de chuva em um curto espaço de tempo, que isso é muito prejudicial, e provocou a morte de quase mil pessoas. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, neste ano houve alertas anteriores feitos, ações preventivas? O que pode ser feito com antecedência para evitar uma tragédia ainda maior? Então, Priscila, diferente de 2011, nós já tivemos avisos que haveria uma forte chuva aqui no estado, na região como um todo, o sudeste. E aí a gente viu que, graças a Deus e aos avisos, o número de mortes, de feridos foi muito inferior, embora a gente tenha tido volumes parecidos com aquele daquela época. Então, naquela época, a gente não tinha um sistema de avisos prévios para as comunidades e para os produtores rurais. No caso, as perdas que a gente está tendo agora, não teria como fazer alguma ação preventiva, porque os plantios já estavam feitos na parte mais baixa da região. Então, como os plantios já estavam feitos, era só aguardar que nível de transbordamento a gente teria. Mas, em relação às comunidades, sim, as comunidades ficaram muito mais precavidas em relação a essa chuva excessiva que nós tivemos agora. Ou seja, a importância do alerta antecipado. A gente, inclusive, falou aqui no Mercado e Companhia, na última sexta-feira, da possibilidade desses 300 milímetros de chuva. Então, todas as ações preventivas. E, claro, como você mesmo mencionou, esse plantio é feito mais nas áreas ribeirinhas, até para poder ter uma mecanização, uso de trator. Então, nesse caso, os produtores que já tinham plantado as suas culturas, não conseguiram remover. Mas, claro, alguém que ainda estava com a intenção, pode também mudar as mudas. Você tinha me falado isso anteriormente também, né? Pode fazer também essa ação. Isso, Priscila. Então, alguém que estava, por exemplo, com a terra preparada, com os canteiros preparados, que ouviu os alertas que chegaram, com certeza eles seguraram o plantio, guardaram as mudas. E aí, como é uma enchente, a enchente dá aquela vazante e, logo depois, baixando, as terras estão aptas para cultivo. Então, alguém que, nesse momento do aviso, ainda não tivesse feito o plantio, teve a possibilidade de segurar esse plantio e não ter um prejuízo maior. E como são leguminosas, principalmente as folhosas de ciclo curto, 30 dias, dá para fazer todo esse remanejamento. Olha, eu quero agradecer muito sua participação aqui, desejar um bom trabalho. A gente sabe que é uma situação muito difícil, a gente nunca gosta de dar essas notícias, né? Quando tem estragos, principalmente quando a chuva provoca mortes, que é o pior, eu acho, para quem trabalha com meteorologia. A gente começou a segunda-feira aqui com muita empatia pela região, mas esperamos aí que essa chuva vá diminuindo, sim, e que vocês consigam fazer todo o trabalho de recuperação. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de estar falando para vocês.